Então pessoal, vou falar um pouco para vocês sobre essa peça aqui, ele é o amortecedor do carro. Então eu vou explicar a montagem dele no carro, o que tem que se atentar, o que é que ele mostra quando está com defeito. E eu também vou mostrar o funcionamento dele por dentro. Então, muita gente escuta barulho e acha que o barulho vem dessa peça aqui, só que essa peça aqui ela é o amortecedor. Ela é composta pela mola, pelo batente, pelo coxim, pelo prato. Então pode ser o coxim que dá barulho muitas vezes no carro e não o amortecedor. Só que o que é importante ressaltar, que quando vai trocar essa peça por tempo de uso, desgaste, tem que trocar o coxim, porque ele também está se desgastando. Então a primeira coisa que eu queria mostrar aqui, não adianta trocar o amortecedor e não trocar o coxim. Eu vou botar essa peça aqui de lado, para mostrar para vocês o coxim. Veja o coxim usado, a altura da base ali, na espessura do meu dedo. Agora olha a altura desse coxim aqui, o coxim novo. Então vocês conseguem ver a diferença ali, a diferença de altura. Essa diferença aqui é do esmagamento dele, lá na carroceria do carro. Só que aqui, na hora que aperta, vou mostrar para vocês quando eu montar o amortecedor, que ele tem um limite. Então o que vai abrindo espaço entre a carroceria e o amortecedor é o coxim. Então ele fica batendo e muitas vezes dá a impressão que é o amortecedor que estragou e é o coxim. Geralmente eles vêm com rolamento. Na hora que gira a torre, ele gira. Então o rolamento também quebra, trava, fica rangendo, dando barulho. Beleza? Então antes de eu passar para o amortecedor aberto, mostrar o funcionamento, do que é que estraga no amortecedor, eu vou montar esse aqui. Na montagem dele tem que fazer o estorbamento, que é baixar a haste. Eu já fiz isso, tá? Então ela tem uma pressurização que é um gás. Tem gente que acha que é o amortecedor que segura o carro suspenso, tá? Só que não. Qual é a funcionalidade do amortecedor? Ele vai uma mola. Eu já vou explicando, já vou montando para vocês entenderem. Essa mola aqui, tá? É essa mola que segura o carro. Então o carro, ele está em cima da mola. E essa haste aqui do amortecedor, ela fica segurando esse vai e vem da mola, tá? Esse vai e vem da mola está acontecendo aqui dentro, aqui ó. Esse segurar, né, do vai e vem pela haste, tá? Aqui dentro do telescópio tem fluido hidráulico. Há duas válvulas e o óleo fica passando de um lado para o outro através dessas válvulas. Então imagina um óleo grosso tentando passar por microfuros, que são as válvulas. Então por mais que queira passar rápido, ele não vai passar porque ele tem que se comprimir e passar por aquele furinho. Então ela fica nesse, quando for fazer o caminho inverso, a mesma coisa. A válvula, ela trabalha para os dois lados, o fluido passa de um lado para o outro. E isso é com muita firmeza. De tanto isso aqui ficar funcionando, que vai, o óleo vai, ele vai afinando, ele vai ficando, ele vai perdendo a viscosidade, né? E automaticamente aquele fluido, ele começa a passar mais rápido pela válvula. Então a haste, ela começa a perder a firmeza e automaticamente o carro, como é muito pesado, ele vai baixando mais na mola, assim. Vai deixando a mola trabalhar mais em vez de segurar ela. Então o amortecedor, ele serve para segurar o vai e vem da mola. A mola é a única peça que trabalha 24 horas no carro. O carro está sempre em cima da mola. Então agora a gente vai estar montando o batente, pessoal. Só para explicar para vocês aqui. Vocês estão vendo que a haste, ela comprime junto com a mola, porque vai ter o prato, o coxinho aqui, que vai estar segurando todo o conjunto, né? Então já que vocês entenderam esse funcionamento, agora vocês vão entender o porquê que o batente se quebra, tá? Eu estou falando do batente externo, tá? Porque existe um batente aqui dentro também que eu vou explicar depois. Esse batente externo aqui, ó, quando a haste baixar, ela não tiver mais firmeza, que o carro for comprimindo a mola e ela bater, essa parte aqui, ó, o prato vai estar preso aqui, ó, tá? Quando ela baixar, comprimir, tá bem firme, ó, mas quando eu comprimir aqui assim, ó, ó, vai quebrar, esmagar o batente, ó, porque a haste não é para baixar até aqui, onde ela está. Mas com o peso do carro e por não ter mais a firmeza aqui no fluido, ele vai bater. Então, ou seja, é o sinal de que o amortecedor já chegou no fim de vida, mesmo não vazando, porque o óleo está muito fino e aí quebra o batente, ó. Tá? Então o batente é um sinal de que o amortecedor está ruim. Então agora eu vou tentar acelerar aqui na montagem, ó. Estamos colocando o amortecedor, a mola no amortecedor, tá? Nós vamos colocar o kit, o batente, ó, o batente novo, como é que ele é, tá? Entrou o batente novo, tá? Vai entrar a coifa, tá? Protege ali para não entrar em purezas na haste, e não ter perigo de ela passar pelo retentor e levar a sujeira para dentro do amortecedor. Aí eu botei uma posiçãozinha para a mola encaixar. Ó, encaixou a mola, tá? Esses encolhedores aqui estão mantendo a mola pressionada, tá? Senão eu não conseguiria ter tirado o coxinho daqui. Cada amortecedor tem um modelo, um coxinho, uma posição, tá? Mas na montagem é tudo parecido. Ó, ele vai o pratinho superior, que é onde a mola vai sentar em cima dele. Esse modelo do Up tem mais um outro pratinho, tá? Aí agora a gente pega o rolamento novo, pega o coxinho novo, ó. Botei o rolamento ali dentro do coxinho. Posicionei aqui, tá? Tem uma... O próprio rolamento ele serve como arruela. E agora a gente vai estar travando aqui todos esses componentes para poder estar soltando a mola. E aí vocês vão acompanhando a montagem aí, tá? Para quem não conhece aí, né? Então é, fica ativo de conhecimento. 18 não é, é 19. 19 ficou aqui em cima. Também não era, era a 21 mesmo, ó. Vou usar a pneumática, tá? Para facilitar o processo. Ó, agora... Tá tudo preso, ó. Tá? Então, ó... Isso que eu digo, ó. A porca, ela tem um limite para ir. Então olha o coxinho, quando ele for lá na carroceria, lá... Ele vai se achatando aqui, ó. Mas o tamanho nunca vai mudar. Então o que vai mudar é o coxinho. Porque ele vai ficando achatado. Agora a gente vai... Soltar as molas. Na prática, às vezes, não é tão bonito que nem a teoria. Mas... Deu uma sentada aqui, ó. Gostou aqui no prato. A mola tem que tomar um certo cuidado, tá pessoal? Eu vou ter que dar um pause aqui. Vou ter que... Vou ter que ver se eu consigo... Estançar... Sem dar pausa. É que eu não quero deitar o amortecedor, porque eu já fiz o escorvamento dele, que é... Fazer a haste funcionar várias vezes. Para ativar o óleo. Para ativar a pressão. Vamos ver se eu consigo... De alguma forma aqui... Ó... Consegui enfiar a ferramenta. Agora a gente vai conseguir soltar ela. Tá? Então o que eu fiz aqui agora, ó... Tirei o encolhedor. Estamos com a... Só sentar o pratinho ali. Tudo ok? Ó... Tá tudo ok a montagem do amortecedor. Agora essa torre aqui... Ela vai ser encaixada na manga de eixo ali. Vai ser prendida lá em cima. Vai ser prendida aqui embaixo aqui. Tá? Cada carro tem um... Um modelo de... De prender aqui na... Na manga de eixo aqui na torre, tá? Então... Tá feita a montagem da torre do amortecedor. Então vocês entenderam até aqui... Que... Isso aqui é uma torre. Então a torre ela é composta pelo amortecedor. Pela mola, batente e coifa. Coxinha, enrolamento, prato. Tá? Então quando a gente fala... O amortecedor tá ruim. Tem que avaliar o que que tá ruim na torre. O amortecedor. Fechou, pessoal? Aí agora pra finalizar o vídeo aqui, ó. Eu peguei um... Um amortecedor velho. E eu... Abri ele, ó. Numa recuperadora, tá? É esse trabalho que eles fazem. Eles abrem o amortecedor. Uma recuperadora séria, tá? Porque tem... Empresa, enfim, né? Recuperadora, que se diz recuperadora aí. Que só bota o gás ali pra dar uma pressãozinha. A pessoa, como não tem o conhecimento de como é que funciona o amortecedor. Ela acaba sendo enganada. Mas vocês já entenderam, né? Que o que manda no amortecedor é o óleo que tem dentro. E as válvulas. E a firmeza pra baixar e pra subir. É isso que vai definir se o amortecedor é bom ou não. Não aquela pressão de gás ali fazendo ele subir rápido pra cima. Tá? Então eu cortei aqui. Então eu tirei... Aqui tem o retentor, o castelo que chama, né? Aí aqui, ó. Dentro do amortecedor, ó. Todo amortecedor tem uma pista. Ó. Então vocês podem ver que o óleo, ele passa dessa pista aqui, ó. Que é onde correm as válvulas. E a própria canela aqui, a carcaça do amortecedor. Então, ó. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem, ó. A haste. E a pista. Tirei, ó. Tem uma válvula. Fiz uma lambança aqui. Mas é a primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês, ó. Olha a cor do óleo que sai. Preto, 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 ó. Isso aqui é porque o óleo já afinou demais. Então é um óleo preto. Ó. Preto e fino e sujo, né? Então, ó. Isso aqui é a canela. Isso aqui sofre uma limpeza bem boa, né? Pra depois que eu for fazer o recondicionamento. Agora, vocês vão ver. O que que acontece aqui, ó. Como é que funciona o amortecedor, ó. Deixa eu trazer mais pra cá. Essa é a parte da câmera, ó. A pista que corre na canela ali, ó. O amortecedor, a haste, ela fica fazendo aquele óleo trabalhar ali, ó. Ele joga o óleo que tá dentro da pista. Ele empurra aqui pra fora. E depois ele vai pra dentro de novo. Sabe? Então é isso que fica fazendo esse aqui trabalhar com pressão. Pressão tanto pra baixo quanto pra cima. Existe essa válvula inferior aqui, ó. Tá? Que eu vou tirar ela aqui. Ó. Pensa num cheiro ruim tem esse aqui, pessoal. Ó, essa é a válvula inferior. E dentro... Que já caiu tudo aqui. Tem uma outra válvula. Ela fica presa na haste. Ela é... Ela é parafusada ali na... Na haste. Ela vai indo. E existe um batente. Esse batente aqui, que é o que faz o amortecedor travar, ó. Então, ele é... Por que ele é batente? Porque lá em cima, lá, ó. Quando o amortecedor, ele... Tá chegando... Tá ficando fraco. Ele começa a bater assim, ó. Tá? E isso aqui faz o que? Liberar... Ficar farelo aqui dentro da... Da pista. E esse farelo... Ó... Ele não permite a passagem do fluido, como eu mostrei ali. Por causa disso aqui, ó. Olha ali, ó. Como é que é uma válvula. São tudo furinhos, ó. Então, ela é cheia de furinhos. E isso aqui tudo tem uma posição. Tem um... Então, se o... Se começa a ficar os farelinhos de batente ali, ó. Dentro dali, o fluido não consegue passar. Então, se ele não consegue passar, a haste, ela vai trancar. Tá? Então, por isso que, quando ele tá ficando com esse óleo ruim, que ele começa a ficar molendo, ele começa a bater o batente ali dentro, começa a esfarelar. Então, esse é um dos efeitos de que o amortecedor tá ruim. Que ele vai travar a haste, tá? E aí, o amortecedor com a haste travada, ele... A mola não vai nem baixar, nem subir. Aí fica dando aquele baita barulhão no carro, tá? Quando uma haste trava. Ou... Quando ele tá sem função nenhuma, mas não travou, também daí fica a mola, fica o carro, aquele carro molengão, sem estabilidade. Também é o outro defeito que acontece quando não é a haste travada. Tá, pessoal? Então, é assim que funciona o amortecedor, é assim que se monta ele, tá? Pra recondicionar, é como eu falei, daí... Num recondicionamento, essas peças sofrem uma lavagem, né? Sofrem um banho químico. Depois é trocado o retentor aqui do castelo, pra depois... E rola mais um lixamento aqui, pra quando encaixar lá no telescópio, rola a solda, né? Então, aí tem os processos da recuperadora, né? De solda, pra não cair restos de solda dentro do amortecedor. Resfriar rapidamente, pra não danificar ali o retentor, por causa da caloria da solda, né? Aí tem amperagem de solda, pra ficar uma solda perfeita ali, não ter perigo de dar algum problema. Depois, daí é colocado o óleo novo, isso é muito importante, né? Tem um óleo específico, amortecedor. Tem óleo mais com densidade, viscosidade menor, maior. Que é um amortecedor mais suave, um amortecedor mais firme, né? Então, as válvulas ali, o posicionamento delas referente à passagem do fluido. Isso tudo vai determinar se o amortecedor é mais bacio ou é mais firme, tá? Isso vai depender do tipo de solo. Cada marca trabalha com uma característica, tá? Então, é trocado esse fluido, e aí sim, faz o fechamento dele. E aí pinta, e... Bom, pinta ou não, né? E aí tá feita a recuperação do amortecedor. Então, se for feito, todos esses processos que eu falei, de preferência até as válvulas aqui, ó, se der, precisa trocar. Aí tem outras características também na recuperadora, que é que ele não pode ficar com folga ali no castelinho, né? Não pode ter folga ali dentro na válvula, no batente. O batente é muito importante, tem marca boa de batente. Tem que ser um batente que não esfarele, um batente que aguente ali o cansaço do amortecedor, né? Então, isso tudo vai determinar se o amortecedor recuperado, ele vai ser um amortecedor bom. Tá, pessoal? Então, esse aí é um videozinho aí, bem completo aí, desde a montagem da torre, até mostrando ele aberto, pra vocês entenderem o funcionamento, e pra vocês terem uma ideia aí, quando tá ruim, o que que é que deixa ele ruim, e se é necessário trocar ou não, tá? Então, pra finalizar, é que a minha mão agora tá suja, não vou conseguir pegar o telefone. Deixa eu ver se eu... Deixa eu ver se eu consigo pegar. Só pra mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui no carro, quando a gente falar o conjunto de suspensão, tá? O amortecedor, ele faz parte do conjunto de suspensão. Eu vou virar a câmera aqui, deixa eu ver se eu... Acho que ela não vira agora que tá gravando, ó. Então, ó, aqui no carro, aqui, ó. Deixa eu botar essa torre pra lá. Ó. Então, assim, ó. Eu desmontei todo o carro aqui, ó. A manga de eixo tá ali no chão, ali. Porque Volkswagen ali, ele é diferente dos outros amortecedores, tá? Mas olha o que eu já identifiquei aqui, ó. O braço axial tá bem mole, tá? Ó. Então, isso aqui, automaticamente, ele deixa o... Dá barulho no carro, daí a pessoa acha que, às vezes, é amortecedor e é barra axial. Ó, ele tem bucha de barra estabilizadora aqui, ó. Que prende a bieleta. Ó. Falando em bieleta, ó. A bieleta bem mole, bem mole mesmo, ó. Tá? Então, isso aqui também faz bastante barulho. E, às vezes, a pessoa acha que é amortecedor e não tem nada a ver. Junto ao monocinético, ó. Tá molinha também. A bucha da bandeja que nós vamos trocar, vamos remover ela, levar na prensa. Tá mole também. Nossa, vocês conseguem ver lá, ó. Ela tá bem mole, tá? Então, são diversas coisas aqui que dão barulho no conjunto da expansão e não tem nada a ver com o amortecedor, tá? Então, na hora de fazer uma manutenção, trocar um amortecedor, o mecânico já deve fazer uma geral, assim, do conjunto da expansão pra olhar se tem mais alguma coisa pra trocar. Pivô, né, no caso, pivô, deixa ele na manga de eixo ali, mas também confere pivô, tá? Então, há muitas coisas pra fazer ruído aqui dentro da parte do conjunto de expansão e roda, né? E direção. Então, às vezes não é tão fácil, assim, dar o diagnóstico, ah, o amortecedor tá ruim. Tem que se fazer uma geral, né? Tem que se ter um conhecimento de cada peça, como ela trabalha, cada uma tem um ruído característico, tem uma... Te passa uma informação quando tá danificada. Então, isso aí, com a experiência, a gente vai sabendo dar o diagnóstico mais preciso aí pro cliente também não gastar só o que realmente tem que gastar. E corrigir o que deve corrigir pra não ter outros problemas depois no carro. Fechou, pessoal? Então, esse aí é um videozinho de amortecedor aí. Espero que eu tenha contribuído, que a galera tenha mais entendimento aí. E é o que eu sempre digo, né? Quem tem informação tem tudo, né? Quem tem informação não é enganado. Quem tem informação consegue tomar decisões, né? Não fica vendido aí numa negociação comercial. Fechou, pessoal? Forte abraço aí. Precisando aí dos meus serviços. Leo Rodas Car. Tá? Tamo situado aqui em Florianópolis. Meu telefone é esse. Não sei se vai tá espelhado ali a... A câmera ali. Mas tem nas redes sociais aí. Tem todo o meu endereço, tem tudo aí. Fechou, galera? Forte abraço. Tchau.